Teve chuva em Goiás no fim de semana. Na região oeste do estado, choveu em Anicuns, São Luís de Montesbelos, Claudinápolis e Palmeiras de Goiás. Em Umas, já pertinho de Goiânia, também choveu, inclusive com ventania. De acordo com o gerente do CIMEGO, apesar da chuva, ainda não foi dessa vez que uma frente fria chegou em Goiás. Era a influência dela e também de um corredor de umidade. Chuva de verdade só depois da segunda quinzena de setembro, quando aí sim o goiano vai poder se despedir da estação mais seca e quente do ano. Onde teve chuva volta, as temperaturas ficarem altas e a umidade relativa do ar baixa novamente.